Oi gente, tudo bem com vocês, povo de Deus? Eu espero que sim. Eu sou a Maria Eduarda e esse é o nosso canal. Hoje a gente tá começando mais um vlog. O vlog de hoje, gente, é bem diferente porque, olha, a minha condução de hoje é um cavalo. Tô dando uma voltinha de cavalo. A gente tá aqui na fazenda, minha tia, onde eu e minha tia moram. E aí, eu tô dando uma voltinha de cavalo. É muito bom, gosto bastante. Gente, eu não sei se vocês vão estar conseguindo me ouvir porque tá ventando, então faz bastante barulho, mas eu espero que dê tudo certo. Gente, é muito bom. Comentem aqui embaixo se vocês gostam de andar a cavalo também. Hoje é domingo. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês do meu dia, do meu domingo. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Já se inscreve no canal, estamos a rumo a mil inscritos. Vamos bater mil inscritos ainda esse ano, galera. 2021, começar 2022 com mil inscritos e me segue nas minhas redes sociais também, tá bom? Vindo pra cá, a gente consegue ir pra cidade. Aí pra ali a gente vai pra outras fazendas. Aí ali é onde a gente está. Onde nós estamos. Tem um cavalo ali, ó. Estamos aqui, ó. Viemos por aqui, ó. E agora estamos aqui. Alô. Ela falou que não falou, não falou que não. Hoje não falou nada. Não tem barulho ali, ó. Onde tá para um bebê? Bem-me da dar a alô. Música 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 Gente, nós estamos aqui agora longe da casa, no meio do parque, porque a gente veio aqui nesse pé de manga, tem uma raça de manga ali que eles querem muito, aí a gente veio aqui buscar, então vamos acompanhar essa apanhada de manga deles, ó, tem um pé de manga aqui e tem outro aqui nas frentes, esse povo saiu doido procurando essa manga, eu vou ver, só acabado hoje, gente, olha aí, misericórdia. Tá comendo uma manguinha já, Tata? Vamos ver sua manga, que cor bonita, hein? Ela é linda. Ela é linda, ela é linda, ela é linda. Ela é linda, ela é linda, ela é linda. Vai que drago, cara. Porque a voz e a voz já vai avançar. Não tem mais graça, né, Raquel? Gente, ele tá gostando desse balanço.